Meu nome é Diego Luiz Moura e esse é o sétimo vídeo sobre questões e comentários de concurso público. Ainda estamos com o PCN, mas se você tiver sugestão de outra biografia, deixa aqui nos comentários. E caso esse tenha sido o primeiro vídeo que você assiste, não esquece de passar na playlist lá e conhecer os outros vídeos que foram dedicados a esse tema também. Bom, a metodologia é muito simples. Nós vamos daqui a pouquinho ali para trás para a tela do computador, vamos conhecer as questões, vamos conhecer o gabarito e depois vou proceder com alguns comentários e aproveitando para discutir de uma maneira bem resumida e pontual esse documento que são os parâmetros curriculares nacionais. Beleza? Então, vamos lá agora. Salve pessoal! Chegamos aqui então agora na tela do computador para poder fazer o comentário dessas duas questões de concurso público. Nesse vídeo ainda estamos debatendo os PCNs, mas caso você queira que eu discuta sobre alguma outra biografia, deixe aqui nos comentários, estou sempre lendo, para poder estar incluindo novas biografias, novos livros, para poder fazer o melhor vídeo aqui para todo mundo. Ok? Então, esse é o primeiro vídeo que você assiste, já te falo para entrar na playlist aqui e assistir os outros. E vou te explicar como é que é a metodologia. Nós vamos fazer uma leitura coletiva, na sequência vou dar o gabarito oficial e vamos comentar algumas dessas questões. Ok? Então, vamos lá para a questão. Essa questão diz o seguinte. Com relação ao bloco de conteúdos, atividades rítmicas e expressivas, os PCNs preconizam que A. O professor deve, pela riqueza de ritmos e danças existentes no Brasil, priorizar em seu planejamento o ensino das danças regionais, para então inserir as eruditas e internacionais. B. As danças clássicas, modernas, contemporâneas e jazz, por terem um grau maior de dificuldade e estarem distantes da realidade do aluno, devem ser ensinadas somente no último ciclo de escolaridade. C. O ensino da dança, além do seu valor cultural, permite ao aluno a vivência e o reconhecimento de algumas técnicas de execução de movimentos, a capacidade de improvisar e construir coreografias, adotando atitudes de valorização e apreciação das manifestações expressivas. E a última D. Neste bloco de conhecimento, devem estar incluídas as parlendas, lenga-lengas, brincadeiras de roda, cirandas e a capoeira. Bom, então se você quer ler com mais calma, sugiro que você dê pausa no vídeo, se não, vamos procedendo com o gabarito. E de acordo com o gabarito oficial, a resposta correta foi A. C. O ensino da dança, além do seu valor cultural, permite ao aluno a vivência e o conhecimento de algumas técnicas de execução de movimentos, a capacidade de improvisar e construir coreografias, adotando atitudes de valorização e apreciação das manifestações expressivas. Bom, essa questão, ela está discutindo como pano de fundo a organização pela qual o PCN trata os conteúdos da educação física. Então, não sei se você vai recordar, mas a ideia dos PCNs é trabalhar com a ideia de bloco de conteúdos. E um desses blocos de conteúdos, ele destina atividades rítmicas expressivas, com o intuito de deixar distante das atividades esportivas. E dentro dessas atividades rítmicas expressivas, eles usaram isso sabiamente para não delimitar com dança, estão presentes não apenas as danças esportivas ou de apresentação, mas também todas as atividades folclóricas e culturais e regionais que envolvem esse universo das atividades rítmicas expressivas. Bom, então se por um lado esse grande guarda-chuva desse bloco de conhecimentos engloba uma série, uma série de manifestações, de temáticas, por outro lado, no que se refere à ordem, não foi estabelecida no PCN, que inclusive não era objeto do PCN essa discussão. Então, não vai haver nenhum tipo de priorização, ou seja, o que é para ser ensinado com mais ênfase ou com menor ênfase, assim como não vai ter nenhum indicativo para o que tem que ser ensinado primeiro, para ser ensinado posteriormente, que é o que diria a questão B, que ainda inclusive tem aquele termo somente, restritivo, que vai para deixar mais claro ainda que essa questão vai estar errada. Bom, e aí a D era uma questão que poderia confundir a gente, e aí ela tem um detalhe dela que vai deixar ela incorreta, que é o detalhe da capoeira. Então, embora haja uma discussão na área, se a capoeira entra na questão da cultura, da dança ou da luta, para os PCNs, a capoeira está dentro da luta e não da dança. Então, esse elemento deixa a questão D errada, ficando certa a questão C, das quais nós comentamos agora. E aí, confundiu? Entraria na D ou acertou? Deixa aqui nos comentários para a gente saber como é que está o desempenho de vocês. Vamos lá. Próxima pergunta, a próxima questão, fala o seguinte. Os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, são uma A. Lei federal que normatiza a educação básica, sendo consideradas peculiaridades de cada estado. B. Diretriz nacional que estabelece as normas curriculares para o ensino superior e o de pós-graduação. C. Lei federal que institui os objetivos da educação tecnológica superior e de pós-graduação. D. Diretriz básica da educação nacional que estabelece as finalidades da educação profissional nos ensinos médio e superior. E é orientação do MEC sobre a direção do processo de formação humana nos projetos de escolarização do Sistema Nacional de Educação para Educação Básica. Então, se você quer ler novamente, dá pausa no vídeo. Se não, já vou seguindo. E a questão segundo gabarito, a questão correta é a questão. É orientação do MEC para a direção do processo de formação humana nos projetos de escolarização do Sistema Nacional de Educação para Educação Básica. Então, algumas coisas para a gente ficar claro, porque a doutrina estaria errada. A primeira é que o PCN, como o nome já diz, um parâmetro, ele não tem o poder de lei. Então, ele acaba sendo uma orientação. Uma outra questão é que ele é da educação básica. Então, por ele não ser uma lei, a questão A e C ficariam erradas. Além disso, a questão C ainda vai falar sobre a questão de ensino superior e de pós-graduação, o que foge muito da orientação do PCN. Na questão B e D, tem o elemento da diretriz, diretriz curricular, que são as diretrizes nacionais, que é o que está na lei B, só que vai falar novamente de pós-graduação. E na D, cria-se o nome de diretriz básica e também está presente a questão do ensino superior. Então, tem dois elementos aí para a gente entender. O primeiro, que o parâmetro, enquanto parâmetro, não tem poder de lei e não é uma diretriz. E outra questão é que ele está relacionado apenas à educação básica. Então, com esses dois notes, a gente conseguiria responder tranquilamente essa questão. E aí, como que você se saiu? Peço aí que coloque aqui nos comentários, caso você tenha alguma sugestão de uma outra bibliografia de concurso público que você gostaria que eu comentasse, deixe aqui embaixo. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com seus colegas e até o próximo vídeo.